Puxando aqui. Os anjos arroz no céu, Louvam ao Senhor, os rios e cascatas Louvam ao Senhor, e tu e eu louvamos o Senhor Louvamos o Senhor Louvamos ao Senhor Hoje vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai derramar o seu poder Hoje vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai derramar o seu poder Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder Jesus Cristo dá poder Pisa no chão com coragem e com poder Davi falou e eu também quero falar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Vamos todos amar e o Senhor louvar E essa mensagem levar Pois sabe, meu irmão, o que eu vou lhe dizer Que o Senhor quer amar através de você Agora eu vou, vou, vou lhe dizer Meu irmão, Deus ama você Agora eu vou, vou, vou lhe dizer Meu irmão, Deus ama você Desde o dia em que aceitei Jesus A minha vida se transformou Desde o dia em que aceitei Jesus A minha vida se transformou E agora? Agora eu sou feliz Agora vivo bem Jesus salvo a mim E salvo a ti também Agora eu sou feliz Agora vivo bem Com Jesus e mais ninguém Com Jesus vai tudo bem Com Jesus e mais ninguém Com Jesus vai tudo bem Com glória Lembre-se que tudo isso vai passar Temos que ter fé em nome de Jesus Abraço e Deus abençoe a todos